Gente, a aventura de hoje, eu fui chamada por uma amiga minha Pra participar aqui da divulgação do teatro que ele vai abrir E ele vai filmar, vai fazer tipo um curta, né? Pra poder divulgar esse teatro Estou aqui no teatro, pequeno, amador, mas com um cenário aqui atrás Hoje é o meu dia de ser atriz, gente, olha isso Não sei porque ele me chamou, né? Será que ele me acha teatral? Não sei Mas convidou e a gente tá aqui pra colaborar, né? Vamos ver, vou mostrar pra vocês um pouquinho o que vai acontecer aqui, viu? Vamos ver, que eu também tô curiosa, não sei qual vai ser a minha parte dessa história Mas vou mostrar tudo pra vocês Curiosidade da Alemanha, gente, que loucura Vamos ver, vamos ver, que eu também tô falando Vamos ver, vamos ver, vamos ver Se inscreva no canal Se inscreva no canal Tchau 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 Tchau